E aí pessoal beleza? Estamos aqui hoje com a vizinha, no rolêzinha. Não sei se meu ódio está muito bom então vamos para o rolê. Está no tempo chuvoso, então vamos. Vou fechar a viseira aqui para não molhar o celular certo. A viseira está meio suja, preciso limpar. A viseira está meio suja. 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 Estou dando um rolê de alguém rápido antes de sair com meu pai. A viseira está meio suja. Mais um jogador certo. Inspirando a Intuuzão. Fabinho. Rodine da Hornet. Hibra da FG6. Então isso aqui é minha realidade, os caras pensam que eu só fico filmando em direita igual um idiota Agora eu vou começar a filmar na real Hoje o tempo tá ruim pra andar de moto Porque se tivesse um tempo bom Vou andar, fazer um rolezão aí pra vocês Esse role aqui ficou bem rápido mesmo Desculpa aí ficar passando a mão na tela, mas eu tô com medo de ficar... de cair água no celular Então eu vou parar ali na frente, desligar o celular Antes que meu pai veja eu andando com o celular no capacete E se eu for fazer um vídeo pra fazer corte, eu vou fazer amanhã, tá? Tome de giro pra vocês Tome corte de giro, então obrigado, obrigado Até o próximo vídeo Tomei 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 Tomei